Imagens de ladrões tirando o sossego de moradores em Zona Sul de São Paulo. Eles têm agido no mesmo local, surpreendendo os pedestres, motoristas e até invadindo as casas. São pouco mais de 9 horas da manhã. A mulher passeia com o cachorro quando é abordada por um criminoso, que exige o celular dela. Perceba que o suspeito usa um uniforme, se passando por trabalhador. A vítima não reage e entrega o aparelho. O rapaz de um monociclo percebe a ação, retorna e vai em direção ao assaltante, que exibe uma arma, intimidando o morador. Na sequência, o criminoso corre. O Alans é quem aparece nas imagens, tentando ajudar a mulher. No primeiro momento eu falei assim, ah, não deve ser de verdade essa arma, ele está abordando, acabou de passar por mim, não fez nada, vou dar uma prensa nele. Só que aí na hora que eu fui, ele já virou, já levantou um pouco mais a camisa, aí eu consegui reparar que parecia que era de verdade mesmo. Nessa ele falou assim, ah, quer tomar um tiro? Eu falei, não, só devolva o celular da mulher aí, que não sei o que, não faz isso não. Neste outro flagrante, um homem aparece chegando em casa de moto. Mas o foco não é ele. Repare o carro prata, um pouco mais à frente. Um criminoso atravessa a rua e retira a mulher de dentro dele. Tudo é muito rápido. A vítima corre com as mãos para o alto, desesperada. Já aqui, a moradora está chegando em casa quando o suspeito, também de uniforme, anuncia o assalto. Ele exige o celular e entra no carro da vítima. A mulher corre para dentro de casa, só que o assaltante não consegue dar partida no veículo e foge a pé. Todos esses flagrantes que a gente viu são aqui da rua Arthur Lobo, na zona sul de São Paulo. É uma via sem saída, ou seja, era para ser tranquila. Mas a gente observa que por aqui tem um escadão que liga a uma das principais avenidas da região. Isso facilita a chegada e também a fuga desses criminosos. Para você ter uma ideia, em toda a região, a cada uma hora e 38 minutos, tem um roubo ou furto. E esses criminosos não levam apenas veículos e celulares. Invadem também as casas. Olha só, essa de muro branco aqui foi invadida às 11 horas da manhã. E a gente observa que o morador colocou cerca elétrica e também cacos de vidro no muro. Mas nem isso impediu a ação desses criminosos. Invadiram a casa. Minha filha estava dentro de casa, né? E foi durante o dia. Isso foi o pior de tudo. Se invade não tem ninguém, você até aceita, mas com gente dentro de casa. E na realidade foi esse pessoal que fica andando por aí, né? Nós estamos agora em uma das casas aqui da região. São pouco mais de sete da noite. E vocês só conseguem observar alguma coisa por conta da luz da nossa câmera. Se a gente desligar, olha só, é isso que os moradores enxergam por aqui nessa residência. Porque os criminosos invadiram e roubaram, inclusive, os cabos de energia. É isso, Vanusa? É isso mesmo. Eles roubaram tanto da rua, como eles conseguiram arrombar a porta, entrar, tirar a afiação da parte superior e da parte inferior do sobrado também. A mulher faz um apelo para quem vê esses produtos sendo vendidos no mercado paralelo. Para não comprarem mercadoria roubada, um celular roubado, para não comprar fios roubados. Se vocês souberem de algum lugar que está comprando, para que vocês denunciem. A Secretaria de Segurança Pública informou que está atuando no combate a crimes em toda essa região. De janeiro a agosto, mais de 2.500 pessoas foram presas e 214 armas apreendidas. Mesmo assim, os moradores afirmam que os assaltos são frequentes. Está tendo muito assalto aqui e a gente cada vez está ficando com mais medo. A gente queria que as autoridades aumentassem o policiamento aqui nessa rua. Tem policiamento por aqui? Até tem, mas eles ficam há pouco tempo. São tantos roubos que por aqui todo mundo vive com medo. Fica o trauma, então é bem complicado, né? Agora eles estão assim, é durante o dia. Não é à noite, mas é qualquer hora do dia. Policiamento, 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 né? Policiamento, 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 polic